Final de semana violento em Marabá, tanto na área urbana quanto na zona rural Três assassinatos foram registrados e ainda um tiroteio que baleou várias pessoas Começamos pelo homicídio ocorrido na Nova Marabá Onde o jovem Peterson Evangelista Carneiro, de apenas 19 anos de idade Foi morto na madrugada de domingo, já quase no raiar do dia, na saída de uma casa de shows Não há informações ainda registradas sobre o homicídio O que se sabe é que houve uma confusão de trânsito no momento de deixar a casa de shows E o jovem Peterson foi espancado até a morte por pelo menos quatro pessoas que estavam em um veículo A briga teria se iniciado porque os homens do automóvel teriam atingido a moto de Peterson Que foi tomar satisfação e acabou sendo espancado até a morte Ele ainda foi socorrido, levado para o Hospital Municipal de Marabá Mas faleceu, vítima de traumatismo crânio encefálico Na zona rural, na localidade conhecida como Pau Seco, que fica na área do núcleo Morada Nova Duas pessoas foram assassinadas Também há poucas informações sobre esse caso Sabe-se apenas que uma das vítimas era um adolescente de apenas 14 anos Enquanto isso, na noite de domingo, na Folha 33, periferia da Nova Marabá Dois homens invadiram uma casa onde estava ocorrendo uma comemoração de um título de futebol amador De um clube daquele bairro lá Os criminosos atiraram na direção das pessoas que estavam no local E ainda não foi feito o boletim de ocorrência sobre esse tiroteio Fala-se de quatro a sete pessoas baleadas Entre elas, uma mulher já de idade e uma criança de apenas nove anos Não se sabe exatamente o que motivou esse caso Mas há uma informação que precisa ser ainda averiguada pela Polícia Civil De que esse tiroteio seria uma resposta a um assassinato Que ocorreu também na Folha 33 no outro final de semana Ou seja, os criminosos procuravam pessoas possivelmente envolvidas No homicídio anterior para cometer vingança Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio